DJ Rio do Marley De um jeito humano e gostoso Só me faz enlouquecer Espero que você demore Hoje estou louco Só pra fazer Quero fazer Amor com você Quero fazer Amor com você Quero fazer Amor com você Isso é o GF Que faz todo mundo mexer galera Bom senhor, vai! Eu te chamo um instante Quero falar com você De um jeito humano e gostoso Só me faz enlouquecer Espero que você demore Hoje estou louco Só pra fazer Quero fazer Amor com você Quero fazer Amor com você Quero fazer Amor com você Isso é o GF Que faz todo mundo mexer Bebê, vai, 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 vai Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Música Só lendo é diferente, quero ouvir você fazer Todo mundo tá fazendo, só tô faltando você Prepara o celular, pra gravar o Tik Tok Agora não fizeram, faz aí que eu quero ver Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai quentando Descendo sem parar Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai quentando Descendo sem parar Chau, manhã meu terceiro, bó! Tá passando Gi Nero, Rússio, Mojo, Júlio, Irmão! Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando Descendo sem mar Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando Descendo sem mar Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando Descendo sem mar Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho vai quicar Eu sei, não sei parar Ela foi embora sem pensar Sabendo que eu estou apaixonado Meu coração não pode aguentar Porque eu nasci só pra te amar Todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Ai, Alessandra, eu sei que vai chorar Arrependida me pedindo pra voltar Ai, Alessandra, eu sei que vai chorar A nossa crema está pronta pra te amar Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ela foi embora sem pensar Sabendo que eu estou apaixonado Meu coração não pode aguentar Porque eu nasci só pra te amar E todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Estava sonhando ao seu lado Todo esse tempo que passei Estava sonhando ao seu lado Ai, Alessandra, eu sei que vai chorar A nossa crema está sonhando ao seu lado Arrependida me pedindo pra voltar Ai, Alessandra, eu sei que vai chorar A nossa crema está sonhando ao seu lado A nossa crema está pronta pra te amar Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Ai, Alessandra, amor Ai, Alessandra Toda vez que ela passa assim com mim Sinto um calor de xotinho ocultando Provoca essa gata É o teu Toda vez que ela passa assim com mim Sinto um calor de xotinho ocultando Provoca essa gata É o teu Gostosa Parada Bandida Minada Gostosa Parada Bandida Minada Toda vez que ela passa assim com mim Sinto um calor de xotinho ocultando Provoca essa gata É o teu É o teu Toda vez que ela passa assim com mim Sinto um calor de xotinho ocultando Provoca essa gata É o teu Gostosa Gostosa Parada Bandida Minada Gostosa Parada Bandida Minada Toda vez que ela passa assim com mim Toda vez que ela passa assim com mim Toda vez que ela passa assim com mim Sinto um calor de xotinho ocultando Provoca essa gata É o teu Toda vez que ela passa assim com mim Sinto um calor de xotinho ocultando Provoca essa gata Provoca essa gata É o teu Gostosa Parada Bandida Minada Minada Provoca essa gata Provoca essa gata Bandida Minada Minada Provoca essa gata 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 Se beber, sentir, é sumir o amor Sem você, não sinto só Não sei viver, depois de tudo que viver O que fazer sempre em você E sofrer, trabalhar, ser doente, permitir você Sentir, sentir, vai fazer o quê? Será uma hora voltar por você Depois de tudo que viver O que fazer sempre em você E sofrer, não sinto Se beber, sentir, é sumir o amor Sem você, não sinto só Não sei viver, depois de tudo que viver O que fazer sempre em você E sofrer, trabalhar, ser doente, vai fazer o quê? Sentir, sentir, vai fazer o quê? Será uma hora voltar por você Depois de tudo que viver O que fazer sempre em você E sofrer, trabalhar, ser doente, vai fazer o quê? Sem você, fingir, tem te esquecer Me perdoar, volte pra mim O passado tem esquecer Sem você, fingir, tem te esquecer Me perdoar, volte pra mim O passado tem esquecer Sentir, sentir, vai fazer o quê? Você é uma hora voltar por você Depois de tudo que viver O que fazer sempre em você E sofrer, vai valer, isso é o último remédio de você Não sei, fingir, tem te esquecer Me perdoar, volte pra mim O passado tem esquecer Não sei, fingir, tem te esquecer Me perdoar, volte pra mim O passado tem esquecer E se me lembrei, me mostrar onde errei Sentir, magoei Não imaginei E podia perder você Vacilei Fizer na bola e ser do meu mundo Desapego Me ensina, vem mostrar onde errei Se te magoei Não imaginei E podia perder você Vacilei Fizer na bola e ser do meu mundo Desapego Se me fingir, tem te esquecer Me perdoar, volte pra mim O passado tem esquecer Se me fingir, tem te esquecer Me perdoar, volte pra mim O passado tem esquecer Vai! Música 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 A festa de vaquejada, menina Vou dançar Piseiro Piseiro Que ela gosta Chama na moto 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 Papai Música Acordado no meu quarto Sancará, sentado no barzinho da esquina Eu sou arregaçado no sessento E eu beijando um litro de pinga E ela vem aí pra mim E eu aqui pra ela, essa chama que eu vou Ela vem aí, há pouco se deixando Se eu morrer de amor Coração enxagado Bebendo e chorando, lágrima de algo Chifre lá em cima é autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração enxagado Bebendo e chorando, lágrima de algo Chifre lá em cima é autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração enxagada, sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessento E eu beijando um litro de pinga E ela vem aí pra mim E eu aqui pra ela, essa chama que eu vou Ela vem aí, há pouco se deixando Se eu morrer de amor Coração enxagado Coração enxagado Bebendo e chorando, lágrima de algo Chifre lá em cima é autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Sergê papai Louco sofrendo Sergê papai Repertório novo NW7 O fé do repertório Estamos junto, irmão Salles Morto Meu Marcelo César Isso tá fazendo Ela vem do barco e o rei Só anda pela Só anda de chágua O vovó que já leva Faz aula de inglês O ministro com ela Isso pra mim Então faz Me importa a chuva O lugar aonde A nossa volta Isso não tem mais valor Vem seu nome E não interessa Não é que eu É sim o que eu sou Deixa o raqueiro Fala O seu ouvido Que você quer ouvir Deixa o raqueiro Fala O seu ouvido Que você quer ouvir Deixa o raqueiro Fala O seu ouvido Que você quer ouvir E deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir O sol tá fazendo a ela, vendam pra que o meu Só uma tabela, só uma da lixágua Com um vaquejado ela faz aula de inglês Quando estou com ela, estou pra me dar pra fazer Quando é chuva, o lugar aonde A nossa volta, isso não tem mais valor Nem soube, que interessa Não é o que tenho, é sim o que eu sou Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Para o Maurício Mercadinho J.M. Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempo que não sou seu Até a cama percebeu que isso é demais E o tempo não me traz Não adianta por gaveta na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você deixou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão Se eu te chamo por colchão Você foge pra sala Eu te chamo por colchão Eu te chamo por colchão Até a cama Até a cama percebeu que isso é demais E o tempo não me traz Não adianta por gaveta na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você deixou saudade aqui dentro de casa Você deixou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão Você foge pra sala E não suporta mais saber o que eu sinto Quantos metros quadrados Vira um labirinto Você deixou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão Você foge pra sala E não suporta mais saber o que eu sinto Quantos metros quadrados Vira um labirinto Pra Braca, mocha pra da forma, mora, tamo junto Pra Zemir, pra Zemir, Zé docele esportos Temos a casa, Mike Não sei, mas acho que te amei em outra vida Te olhei e algo lá do fundo me dizia Quero o encaixe do meu coração Você daí entregue suas mãos Já tô pensando em casar, uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz, fazendo planos pra nós dois Vou te roubar pra mim, assim vou te prender na minha vida Depois desse sorriso, desse cabelo grande E que fiz meu paraíso Um tiro foi no peito, certeiro foi amor O menino um pouco se apaixonou O menino um pouco se apaixonou Mas o menino um pouco se apaixonou Não sei, mas acho que te amei em outra vida Te olhei e algo lá do fundo me dizia Quero o encaixe do meu coração Você daí entregue suas mãos Já tô pensando em casar, uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz, fazendo planos pra nós dois Vou te roubar pra mim, assim vou te prender na minha vida Depois desse sorriso, desse cabelo grande E que fiz meu paraíso Um tiro foi no peito, certeiro foi amor O menino um pouco se apaixonou Mas o menino um pouco se apaixonou 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 Olha o solinho descarado pra fazer tu recolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o combo no chão Vem no piseiro do GEP Bora, Bacilio Souza Calvante Mendes, paredão, dama de vermelho Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Quando eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Solinho descarado pra fazer tu recolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o combo no chão Abraço meu parceiro, piseira, celulares Bora, Bacilio Souza Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Quando eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse que teu paredão tá tocando? Solinho descarado pra fazer tu recolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o combo no chão Chama, chama na pressão 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 Blu-Varadênis, tribo multimarcas Eu só passo na escada, deixo a porta abrir Um alajú, um cor de carne, um sol azul Cortina de seda, um meu quarto Menino é pequeno, tudo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você, só dá você Seus anos antes nos beijos, o brilho da paz Seu corpo inteiro é um prazer, o princípio é assim Seja eu no meu quarto, eu acordo sem você Fico calando pras faredes até o amanhecer Menino é pequeno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto que me entorpecei Entorpecei, entorpecei Menina bebendo Menina bebendo Menina bebendo Menina bebendo Vamos nessa, vamos nessa aí Seja chata Vamos na baidada de vermelho, já basta ver isso Hoje eu falo, Paulo Roberto Seja chata A noite no meu quarto, ela vai surgir Eu só passo nas escadas, fecho a porta ali Uma baixa, um pôr de carne, um sol azul Cortina de seda 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 Menina bebendo Menina bebendo Tá querendo demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Saudar você Saudar você Saudar você Eu só te vejo 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 Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio é assim Só te vejo No meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Nas paredes Até o amanhecer Menina bebendo Você tem um jeito Sereno de ser Enquanto a noite No meu quarto Eu me entorpecei Me entorpecei Me entorpecei Menina bebendo Menina bebendo Menina bebendo Menina bebendo load Para Marquis da Vitinha Meu irmão Estamos juntos Para Marcino Souza Maurício Macroquim JM Para meu patrão Vem Mais som pra galera Gostei com a gente Esse é o GF O melhor repertório Quando acordo Lembro do seu gosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo Bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem Da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Isso só alimenta Uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo o seu amor Hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Outra chance a mais Pra não voltar a mais Quando acordo Eu lembro do seu rosto Lembro do seu rosto Do seu corpo Eu caí na real Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Isso só alimenta Isso só alimenta Uma saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Nem tão especial Porque tudo que hoje Eu queria Era só uma chance a mais Porque não dei valor Pra todo o seu amor Hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje Eu queria Era só outra chance a mais Pra não voltar a mais É sucesso, garoto, pra galera Mano parceiro, parceiro Eu sou o nosso Temos chefeu lá Vai Maurício Maurício J.M. Matrão, psica, celulares Bora, pega o mundo GM, papai Bora, meu patrão Maurício Ribeiro Mercadinho J.M. Primeiro Baixa o multidê No seu celular Depois Falou que tá solteira Pra me provocar O que adianta Se tu gosta mesmo É de mim Não vai ser fácil De você me esquecer Assim vai dar em nada Pra parar o sal De me ver a furada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Se vai voltar Eu boto pé Coragem avante Vem, diz Olha, então Toma de carinho Tamo junto, é brona Vem Primeiro Baixa o multidê No seu celular Depois Falou que tá solteira Pra me provocar O que adianta Se tu gosta mesmo É de mim Não vai ser fácil De você me esquecer Assim vai dar em nada Pra parar o sal Pra ter me ver a furada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Eu disse vai Vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar Que eu vou do pé Agora vem parceiro Marcelo Sousa Gravando vivasso, garotos Chama na pressão, menino Tu quer swing, que quer? Então vai, vai Esse garoto é seu forró Chama Maurício, vai Chegando na peste Vi o poeirão O que viu tava alto Bota batendo no chão É cana na canela E tá piseiro legal É salvinha, sou do louco A vaqueiro passa no mal Chegando na peste Vi o poeirão O nível tava alto Bota batendo no chão É cana na canela E tá piseiro legal Mas salvinha, sou do louco A vaqueiro passa no mal Salvinha, sou do louco A vaqueiro passa no mal Sou da fuleira De ouvir pro desfantelo Do Otávio apareço no piseiro Sou da fuleira De ouvir pro desfantelo E do Otávio apareço no piseiro Sou da fuleira De ouvir pro desfantelo Do Otávio apareço no piseiro Sou da fuleira Para Maurício, Ribeiro, Mercado e JM Esse aqui é moral, papai Chama o fofinho, vai Esse é o garoto na pegada Raios e teclas Chegando na peste Vi o poeirão O nível tava alto Bota batendo no chão É cana na canela E tá piseiro legal Mas salvinha, sou do louco A vaqueiro passa no mal Chegando na peste Vi o poeirão O nível tava alto Bota batendo no chão É cana na canela E tá piseiro legal Mas salvinha, sou do louco A vaqueiro passa no mal Estalvinha, rebolando A vaqueiro passa no mal Eu sou da fuleira De ouvir pro desfantelo Do Otávio apareço no piseiro Sou da fuleira De ouvir pro desfantelo E do nada eu apareço no piseiro Sou da fuleira De ouvir pro desfantelo Do nada eu apareço no piseiro Sou da fuleira De ouvir pro desfantelo E do nada eu apareço no piseiro Esse é o garoto de São Corrô Chama na pegada Tá na pressão, hein? O nome dele é Marcílio Souza Gravando o garoto de São Vivo O nome dele é Marcílio Souza Chama, chama Vai, querendo o seu brilho A pegada do GM Breva dispensa Melchimotos